Cruzeiro! 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 Anselmo Ramon ainda nem completou um ano de Cruzeiro e já conquistou sua vaga no Ataque Celeste. Em sua estreia, em maio do ano passado, o baiano de Camassari viveu dois momentos diferentes. No jogo contra o Palmeiras, Anselmo perdeu um gol inacreditável no primeiro tempo, mas se redimiu, marcando um golaço na segunda etapa da partida. De lá para cá, o atacante entrou em campo 31 vezes e somou 12 tentos. No último sábado, ele não balançou as redes do Democrata, mas foi fundamental na vitória de 2x0 sobre o time de governador Valadares e provou que também é um ótimo garçom. A mim está sendo uma fase nova, né? Você vem de garçom agora, mas espero, como eu sempre fui falando, falei um pouco atrás, falando que agora é esperar os passes dos meias, né? Não posso ficar ali só servindo, que o atacante, como eu sempre vim falando, vive de gols, então é esperar o passe dos companheiros agora. Depois de dar duas assistências de calcanhar, Anselmo recebeu comparações com o ex-jogador Sócrates, que ficou eternizado por passes desse tipo. Não, não, eu estou muito abaixo do que foi o Sócrates, e posições diferentes, né? Sou um atacante diária e o Sócrates foi um meia, então não tem nada a ver, não, Anselmo com o Sócrates. Com apenas 23 anos, a dupla de Wellington Paulista se inspira no ex-camisa 9 mais famoso do mundo. Com inspiração, não tem uma melhor do que o Ronaldo, né? O fenômeno que foi um cara não só como um jogador, mas sim como um cara que superou pelas coisas que passou, então é um cara que é para qualquer um se espelhar. E para esse ano, promete entrar em campo com sede de títulos. Com certeza, cruzeiro, qualquer campeonato que cruzeiro entra, entra para disputar os títulos, então não é só pensar agora, é pensar no Mineiro, e no seguinte aí já vem a Copa do Brasil, então é procurar fazer o melhor aqui em busca do Campeonato Mineiro. Cruzeiro, cruzeiro, cruzeiro.